As inovações tecnológicas estão transformando o nosso dia a dia. Medicina, nanotecnologia, revolução 4.0. Ei você, você mesmo, já parou para pensar que a tecnologia está presente na sua vida ou o tempo todo? Máquinas, computadores, celulares, motores, controles remotos, é, é muita coisa. E será que todos nós estamos preparados para essa explosão tecnológica? Se a sua resposta for não, nós temos a solução. Com o kit de robótica interativa, você fica ligado em tudo que há de mais moderno. Os temas abordados e contextualizados em nossos projetos têm tudo a ver com as matérias escolares. Nosso conteúdo se baseia na BNCC e você monta um projeto diferente a cada aula. É isso mesmo, toda semana uma novidade para você. Você constrói mais de 40 projetos diferentes. E mais, ele pode ser utilizado por até 24 alunos. Robótica, para todos!